Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje, estão trazendo mais um videozinho aqui de comentários, por assim dizer, né? Vamos estar conversando aí, mostrando pra vocês a nova DLC do Farming, ok? Na verdade, comentando sobre o teaser que foi lançado ontem, dia 19, teve a FarmCon. Pra quem não pôde assistir, igual eu, né? Que perdi o horário. Mas pra quem não pôde assistir, então, tem vários vídeos que foram lançados falando sobre a parte... Falando sobre várias coisas do Farming, como, por exemplo, mods, script em lua, o futuro do Mod Hub e outras coisas, né? Mas a parte mais interessante que eu tava mais aguardando, e assim como a maioria de vocês, é sobre a nova DLC do Farming, ok? Iniciei o videozinho aqui hoje, jogando com meus amigos aqui no nosso mapa aqui, o Rich Ville. O mapazinho que a gente tá fazendo, jogando em live. Eu também tô jogando em off nele, porque o mapazinho é bem legal. Estamos aqui, então, no Discord com a galerinha aí, quem quiser se identificar e dar um oi. Oi, vereu. Alô, ó, teu granado, ó. Pedrão, tamo aí. Aoba. É, o último aí não se identificou, mas tá bom. É o Jefferson. É, como é que é? Igual na chamada a cobrar, né? Por favor, diga seu nome e a cidade de onde você tá falando. Tururu. Feça de Deus antiga, hein? Apesar de eu nem vai saber qual é a emoção de fazer uma chamada a cobrar e ficar torcendo pra pessoa ter dinheiro pra receber. Porque eu já sou de Rolândia. Hum, nova, de Ponta Grossa. Mas se você quiser, eu te mostro em terra roxa. Ui, oi, caramba. Mas é, beleza. Vou tá saindo aqui, deixar meu funcionário aqui parado por enquanto e vamos ao que interessa, certo? Dar um tab aqui. E vamos começar. Vou deixar mostrando aqui pra vocês, então, o trailer da nova DLC, né? Vou deixar nessa tela aqui mesmo pra não tomar um strikezinho aí, maroto. Vou comentar um pouco aqui. Tá, essa primeira vez aqui eu vou deixar rolar, então, o vídeo e depois eu já mostro. Já comento. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto